Fala, galera! Sou Lisiane, do Sebrae, e estou aqui para falar algumas tendências sobre análise de dados no varejo. Como que eles podem ajudar a impactar a melhoria das suas vendas na sua loja. Desde o tempo em que meu avô tinha negócio, e olha que isso já faz tempo, analisar os controles financeiros, ter controles gerenciais, era super importante para o sucesso do seu negócio. Hoje, esse item é mais do que pré-requisito. Mas não estou falando somente de controles financeiros. Tem outros dados que você pode analisar e que eles vão ajudar a melhorar as suas estratégias de marketing e as suas ações promocionais dentro da sua loja. Vamos ver como? Vem comigo que eu vou te mostrar em 5 pontos. Ponto 1. Fique de olho no seu cliente e se ligue no seu estoque. Foi-se o tempo em que o lojista comprava os seus produtos de acordo com o seu gosto pessoal. Galera, isso era meu avô que fazia. Você tem que entender profundamente quem é o seu cliente, qual é a sua persona, o seu estilo de vida. Entender o contexto social e quais são os hábitos de compra do seu cliente vai fazer com que o seu processo de compra seja mais assertivo. Você conhece quais são os produtos de maior giro. Você vai poder reforçar a sua lista de compras, fazendo com que esse produto permaneça no seu estoque. E você evita com isso o processo de ruptura. O que é o processo de ruptura? É quando um cliente entra dentro da sua loja procurando por um item e esse está em falta. Fique ligado nos números. Você sabia que a falta de um produto na loja pode reduzir de 5% a 10% as suas vendas? 32% dos clientes que não acham o produto vão procurar em outra loja. E 20% desses clientes substituem por outro item, geralmente de margem menor e provavelmente no seu concorrente. E 17% simplesmente adiam o processo de compras. Ponto 2. Foco na vitrine. Uma boa vitrine tem dois objetivos. O primeiro é aumentar a taxa de sucesso de pessoas dentro da loja. E o segundo, aumentar logicamente a taxa de sucesso de vendas dos produtos ali expostos, já que ela é responsável por 80% das vendas por impacto visual. Já falamos da importância de você conhecer a sua persona. Aqui, esse item também é fundamental. Você conhecendo a persona da sua empresa, você terá mais chances de sucesso nas vendas dos produtos expostos ali. Porque a tua vitrine vai falar o conceito, o DNA da tua marca. Ela vai se comunicar com o seu cliente. Depois de montar a vitrine, você deve acompanhar diariamente o seu sucesso de vendas. Você deve acompanhar os produtos que foram expostos e se eles realmente tiveram saída. Para você fazer essa análise, faça um acompanhamento de quantas pessoas entram na loja motivada pelos produtos ali expostos e quanto desses produtos realmente giraram. O acompanhamento desse indicador chama-se VV, vendas de vitrine. E ele é fundamental para a taxa de sucesso de sua compra e do seu estoque. Se esse indicador não estiver demonstrando resultados positivos, algo está errado com a sua estratégia. Reformule a exposição. Verifique se os produtos que estão expostos na sua vitrine, eles estão relacionados ao DNA da sua marca, ao seu conceito. Caso não estejam, coloque outros produtos, continue acompanhando os indicadores e verifique a evolução desse número. Ponto 3. Taxa de conversão. O que é, afinal, taxa de conversão? A taxa de conversão é análise do número de pessoas que entram até a sua loja e dessas, quantas efetivamente realizam a compra. Mas por que esse número é importante? Se muitas pessoas chegam até a sua loja e poucas efetivam a compra, quer dizer que algo anda errado, ou com a sua estratégia de marketing, ou com a sua estratégia de vendas. Pode ser até que a sua propaganda seja eficaz. Mas quando o cliente entra na loja, pode ter problema ou com o atendimento, ou com a precificação, ou até mesmo com a forma de exposição do seu produto. Sim, a forma como você expõe os produtos internamente, ele pode aumentar ou reduzir o volume de vendas. Fique ligado, 70% da decisão de compra é tomada dentro da loja. Ponto 4. Conheça a zona quente e a zona fria da sua loja. Galera, isso aqui é igual ao jogo de futebol. Sabe quando dá um intervalo e os técnicos fazem análise do movimento dos jogadores para ver qual é a melhor estratégia para a sua equipe vencer? Pois é, no varejo nós só não podemos como devemos fazer isso. Conhecendo o movimento interno do seu cliente, você pode tomar decisões estratégicas para uma melhor exposição dos seus produtos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Zona quente. A zona quente é aquela onde é a maior circulação de clientes dentro da sua loja. Esse espaço é o ideal para você colocar o seu lançamento, a novidade, ou até mesmo aquele produto que está prestes a vencer, e que ele precisa girar rapidamente no seu estoque. Vamos pensar no exemplo do supermercado. Você já observou que os lançamentos, eles estão sempre em ponta de gôndola, ou no meio de corredores, e sempre na altura dos nossos olhos? A zona fria, por sua vez, ela representa um espaço da loja onde os clientes não andam, não circulam. Por algum motivo, ele pode estar no fundo da loja, ou pode ser um espaço com iluminação deficitária. O que você tem que fazer? Nesse local, a estratégia é você colocar produtos que sejam extremamente desnecessários para o seu cliente. Ele vai lá de qualquer maneira. Vamos voltar ao supermercado? Pensa que o pão quentinho e a carne para o seu churrasco do final de semana, eles estão sempre no fundo da loja? Fazendo com que você circule todo o PDV para fazer a sua compra. Com isso, você aumenta a chance de o cliente comprar algum produto por impulso, aumenta o ticket médio e, consequentemente, a rentabilidade da sua empresa. Ponto 5. Mergulhe nos números. Muito ouvimos a máxima de que os dados são o novo petróleo. Mas, assim como o petróleo, os dados também precisam ser refinados. Caso contrário, perde totalmente o seu valor. E mesmo hoje, nós tendo disponível vários softwares que ajudam na análise desse indicador, o que vale mesmo é a pessoa que está analisando esses números e o que ela vai fazer com esses dados. Então, ter um bom planejamento, pensar nas ações que você vai executar, tirar isso do papel e colocar em prática, isso é o que vai fazer com que a sua loja tenha o maior sucesso. Bora lá colocar em prática? E aí, galera, curtiu esse vídeo? Então, dá o seu like, inscreva-se no nosso canal e fique ligado nos nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho